Olá, Uminis! Hoje eu estou aqui no carro pra gravar um vlog. E o vlog é eu indo na praia eu indo pra praia e também um pouquinho do meu dia. Hoje eu tô com a minha prima, né? De todos os vídeos. Também estou com o meu padrinho Olá! Que é meu babinho, né? E também tô com a minha madrinha que é minha babinha E foi isso, gente. Depois eu mostro mais alguma coisa pra vocês. Tchau! Beijos! Então, gente, eu vim falar com vocês que eu estou dentro de um túnel que está muito cheio e eu mudei de carro. Agora eu tô com a minha mãe e, assim, porque a gente passou da casa da dona Benedita depois eu mostro ela pra mim e aconteceu que eu mudei de carro, né? Como eu já falei. E eu só vim falar isso pra vocês. Então, tchau! Beijos! Até depois! Então, a gente já chegou e assim, eles estavam jogando e a gente agora vai... Eles estavam ali jogando o pipolinho ali, ó. E agora a gente vai comprar coisas para tomar um açaí. Açaí é muito bom! Daqui a pouco estamos de volta. É! Aí a gente mostra lá. Tchau! Voltando com sucesso, gente. Eu já comi um pacotinho de alimentos todinho. A gente comprou as coisas. Compramos banana, manga e mais um monte de coisa. Feito condensado para açaí. Açúcar. 5 litros de açaí. É, gente. A gente é muitas pessoas. São muitas pessoas. Então, a gente já está chegando e quando o açaí estiver pronto eu mostro para vocês. Minha culpa, Gabi! Não sei. Hum! É o açaí, gente. Hum! Claro, tem açaí. Tinha mais manga, só que eu esqueci. Tem leite em pó. Também tem... Tem o que mais? Leite que eu nem sabe. Leite? Ah, você não quis. Bom, tem de tudo, mas ela gosta bem simples. Uhum! Então, gente. É isso, meu açaí. É muito bom, gente. Gente, vocês têm que ver a bagunça que ela está fazendo. Olha essa boca. Cadê? Não dá pra ver? Não, não dá. Não dá pra ver. Minha língua está muito roxa. Gente, olha isso. Agora, estamos aqui deitados. Está me filmando? Não. A gente está cansada. Esse caixão deu um sono. Gente... A gente está na cama de cima. Tem a gente aqui. Vamos fazer eu ficar com sono. Eu não posso ser vencida. Eu preciso ir na praia ainda. E na piscina. Será? Será que eles ainda vão pra praia? Sim. Ai, ai, gente. Ai, acabei de voltar da praia, gente. E agora eu vou tomar meu banho e vou ver o que eu vou fazer depois. Então, vamos ver, né? Então, comendo açaí de novo. Só que dessa vez com o uva que eu terminei de comer a última agora. Já tomei banho. Estou com essa blusa. Estou com esse short. E um colarzinho. E é isso, gente. Está servido aí? Ela contou a piada completamente errada. O pintinho foi peidar e explodiu porque não tinha bunda. Ah, tá. Ela foi mais gentil. O passarinho foi soltar o bum. Ai, como ele não tinha bumbum, ele explodiu. Eu faço a minha unha, tia. Olha, Raquel. Olha, Raquel. Cuidado pra não acontecer aquilo. Você sabe que eu não quero que você rir muito. Bom, gente. Deixa eu pausar o vídeo aqui que ela está quase tendo um ataque de rir. Então, gente. Foi isso. O meu vlog acabou agora. A gente está indo embora. Então, tchau. Beijos. Se inscrevam no canal. Comentem. Curtam e compartilhem. Tchau. Beijos. Então, gente. Eu passei aqui pra falar pra vocês que eu vou melhorar nos meus vlogs. Esse é só o meu primeiro vlog. E também pra vocês curtirem, compartilharem e comentarem. Tchau. Beijos. Tchau.